É com muita alegria e satisfação que estamos aqui nesta noite para lhes oferecer um programa de música, mensagem e inspiração. Esperamos que os momentos que nós passamos juntos aqui possam ser momentos muito agradáveis. Que nós possamos sentir um pouco mais de paz, alívio, as tensões que o dia a dia nos traz. Que nós possamos de alguma forma sentir a atmosfera do céu a nos envolver. Para que vocês possam nos conhecer, passaremos a nos apresentar ao Teclado, Jardim Santos. Brilho de novo, Eclair Cruz. Tenho a alma, um vento de paz, e me alegro e reparte. Este canto traz o meu amor, gratidão ao meu Deus. Pai, que a mensagem do céu pode encontrar um lugar em seu coração. Vai chorar no braço. E Deus com suas mãos, com suas mãos, com suas mãos, com suas mãos em seu coração. A parte do céu pode encontrar um lugar em seu coração. Amém. 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 Obrigado.